Boa tarde fiel, chegamos, vai Corinthians, galera é o seguinte, Timão em campo, hoje o Timãozinho estreia na Copa São Paulo Júnior, vamos transmitir o jogo, claro, vamos ver aí os futuros, jogadores do Timão, que o futuro nos reserva aí para o Corinthians, e hoje vamos transmitir o jogo aqui no nosso canal, e bora torcer para essa molecada, hoje eu quero ver Guilherme Bira em campo, quero ver essa garotada aí, que eu tenho certeza que vai nos dar frutos lá na frente, legal? Novidades, 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 Cavani e Corinthians não desistem oficialmente, mas todos sabemos que a situação ficou praticamente irreversível, com a ideia do técnico Alemão Ralf mantê-lo no grupo do Manchester United, dificilmente, quase impossível, o jogador vestirá a camisa do Timão, pelo menos no primeiro semestre, mas o Corinthians precisa do jogador para agora, então, né, chegamos à conclusão que azedou, né? E aí surge um nome aí, com muita força, nos bastidores do Parque de São Jorge, até o Flávio Ortega comentou isso, tá vendo, Ortega? Eu dou crédito, Ortega, não tenho problema nenhum, tá? É, sobre o Dário Benedito, é o argentino Dário Benedito, tá sendo cogitado no Timão, né, e é um jogador de 31 anos, tem passagem pelo Boca Juniors, é cascudo, é jogador de Copa Libertadores, o Timão precisa de um centroavante de peso, precisa de um cara que realmente agite esse ataque e Dário Benedito, ó Benedito, pode pintar no Timão, e olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein, muita gente gostou da indicação desse nome, tanto dentro do clube, quanto na torcida, a gente vai ter um papo com uma rapaziada aí, e todo mundo aí, pelo menos 80, 90% gostaram da ideia de trazer Benedito, é aquele mesmo, que vai lá e engole a porcada, Benedito, camisa 9, será? Será que o 9 vai pintar e é argentino? Vamos esperar pra ver. E aí pinta essa possibilidade, né, o time francês que tem os direitos federativos dele não vai se opor e negociá-lo, muito pelo contrário, ele está até emprestado, e também surge um novo nome, será que teremos um novo xerife na zaga? Novo dono da zaga, xerifão, é isso mesmo? Isso dá um indício maior ainda que João Vítor será vendido, né? Todos sabem, já trouxemos aqui uns dois meses atrás, dois, três meses atrás, a ideia do Corinthians de tentar trazer Felipe. O vídeo tá aí no canal. Na época, o jogador deixou claro, foi em novembro, nós comentamos sobre o Felipe, que a partir de janeiro já poderia assinar um pré-contrato, tava difícil a renovação dele com o Atlético de Madrid, ele já tava conjuntado em 4 milhões de euros na reta final de contrato, 32 anos. Depois a coisa deu uma esquentada, ele e o Atlético. Só que lá atrás, eu já havia comentado com vocês, que a família, a esposa do Felipe, pensa com muito carinho em voltar para o Brasil. E isso seria um atenuante, seria muito pesar, né? Colocar na balança, ela seria o peso, o pêndulo, que faria com que Felipe pudesse optar em voltar ao Brasil. E o primeiro clube que surge para o Felipe seria o Esporte Clube Corinthians Paulista, clube que ele deixa bem claro o carinho que ele tem pelo Timão. O Corinthians monitora, o Corinthians observa de perto, o Corinthians fica marcando sob pressão a situação de Felipe, que, neste momento, não renovou ainda com o Atlético de Madrid. A questão seria, os espanhóis o liberaria antes do final do contrato? O contrato do Felipe vai até junho. O Felipe já pode assinar o pré-contrato, né? Zagueiro firme, zagueiro de 32 anos. Aí entra a questão. Gostaria de saber a opinião de vocês. Felipe é baita, zagueiro? Sem dúvida. Fez uma carreira consolidada na Europa? Também é sem dúvida, né? Isso temos que deixar bem claro. A questão é, volta a falar a questão da idade. Você está abrindo o bão de um zagueiro de 23 anos, trazendo um de 32. Só que, ao lado dele, joga um de 34, extremamente lento, chamado Gil. Você vai reviver a dupla de 2015, seis, sete anos depois, praticamente. Nós já estamos em 22. Há sete anos atrás, o Gil tinha 27. E o Felipe tinha 25. É uma situação. Hoje, Felipe com 32, creio que deve estar muito melhor fisicamente que o Gil. E o Gil já demonstra indício de queda de rendimento por questões físicas há um ano e meio. E ele vem caindo. Teve aí um segundo turno até que razoável no Brasileirão. Mas quando se precisa dele para velocidade, para uma cobertura, é um salvo se quem puder. Nós transmitimos os jogos aqui, e vou dar a minha opinião. Quando nós falamos, afasta a defesa do Corinthians. Nós falávamos de João Vítor. Em mais de 90% das situações. Ou em mais de 80%, vamos falar assim. 85% ou você é um cara legal. O João Vítor estava lá. Então, para se jogar com o Gil, precisa jogar com um cara muito rápido. Muito rápido. Será que com a chegada do Felipe não seria interessante ter Raul do outro lado? Aí eu acho que a zaga ficaria uma zaga de pôr respeito. E isso imaginando a saída do João Vítor. Que o Benfica vai vir babando para cima. O Real Madrid também quer o jogador. O Corinthians precisa saber valorizar este atleta. Não pode vender por qualquer bala de goma, Corinthians. Por favor. Por falar em tá de graça, mais um jogador gratuito. É! Blackfly de timão. 100% fiel. Quer jogador? Não tem dinheiro? Quer na faixa? Vai aqui no Parque São Jorge Sinômero. Procure Roberto de Andrade. Alessandro Nunes. E você terá 100% de desconto em lateral, zagueiro, volante, atacante. Eles só não liberam o técnico. Coisa de louco. O restante é só levar. Então é o seguinte. O Corinthians empresta Igor Formiga para a Ponte Preta até o final de 2022. Igor Formiga é um baita lateral, gente. Muito bom jogador. O Corinthians precisa de uma reserva para o Fagner. Você não vai contar com o João Pedro, né? Se as informações que nós tínhamos lá em Portugal são as piores. O jogador já mostrou ser fraco tecnicamente. Já demonstrou que tem dificuldade em se manter em forma, né? Desculpa. O jogador que veio de contrapeso. O empresário tinha de pôr, facilita a chegada do Guedes e engole esse treco aí. É igual aquela coisa. Te liberia o tênis de marca, mas sem comprar a chuletinha aqui, que senão não vai não. É bem isso. Então esse é o João Pedro. E falo isso abertamente. Abertamente. Então, precisamos de um lateral. Temos um lateral no elenco, mas agora emprestado. Gratuitamente. E ainda renovaram o empréstimo do FECIM mais um ano. Gratuitamente. E emprestamos Léo, é o Léo, é o Léo. Léo Silva, zagueiro, moleque lá que está se machucando. Está voltando aí. Léo Santos, desculpe. Estava voltando de contusão. Gratuitamente. A Ponte tem três atletas do Corinthians. Sabe quanto que a Ponte pagou? Nada, 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 nada. Black Friday. 100%. Ah, Marcão, mas você pega no pé. Nós estamos economizando dinheiro. E o Jô? Não vai se livrar do Jô? E isso é economia? 750 mil. Renovar com Gil por suco de 750 pau? Isso é economia? Dá mais dois anos de contrato com o cara? Você tem certeza disso, Roberto de Andrade? É difícil. É difícil. É muito difícil, sabe? A gente tenta não criticar. Tenta ser, sabe? Um pouco mais maleável. Tenta ser mais sutil. Mas esse cidadão não tem como. Tira qualquer um do sério. Tá? Por falar em tirar do sério, deixa eu pegar aqui. Eu já tenho até umas informações aqui do Timãozinho. que eu quero passar pra vocês. Timãozinho. Olha, o provável time do Corinthians hoje, pra estreia da Copa São Paulo Júnior, vai ser o Alan Goberti, goleiro, Léo Maná na direita, Lucas Beleze, o primeiro zagueiro, o Robert Renan, o outro zagueiro, Reginaldo, preste atenção nesse garoto. Reginaldo pela esquerda. Luiz Mandaca, primeiro volante. Riquelme, segundo volante. Mandaca, todo mundo já conhece. Riquelme é bom jogador. Matheus Araújo, vamos prestar atenção nesse garoto. Kevin Vinícius e na frente, Felipe Augusto e Giovani. Ele vem com dois centroavantes na frente, hein? Vem o técnico corintiano, né? Numa formação interessante, um 4-2-2, dois, né? E dois volantes, dois meias abrindo pelas pontas e dois homens jogando dentro da área, o Felipe Augusto e o Giovani. Esse Giovani tá dando o que falar, hein? Então tá aí. Timão estreia hoje. Bora acompanhar, né? O Timão na copinha. Vamos acreditar que vai ser bem, quem sabe, o décimo primeiro título. Mas o mais importante, não é só ser campeão. É revelar jogadores e o mais importante ainda, que é o mais difícil, serem bem utilizados, né? Aguardamos. Aguardamos por isso. Então, galera, essas são as informações da tarde. voltamos à noite aí com transmissão e informações do Timão. E agradecer novamente a Alexandre Pretzel pela satisfação de ter tido, né? A presença dele aqui em nosso canal na noite de ontem. Tá ok? Fiel, inscreva-se no canal, deixa seu comentário, tamo junto. Vai, Corinthians! E aí? Mas deixa o comentário antes de... Bora, eu posso falar? Posso esquecer? Benedito é um bom nome? Você traria Benedito para ser o nome do Corinthians? Felipe, você traria para fazer como, né? Fechar esse Enem na questão da defesa do Timão? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e vai, Corinthians! Valeu! E aí? E aí?